O choro é de saudade e revolta. A gente tenta ficar forte, porque a vida segue, né? Mas tem dia igual ontem, parece que falta ar, falta foco bastante, sabe? É uma dor que eu não sei explicar. Eu nunca tinha sentido essa dor na minha vida. Tainara ainda não consegue acreditar no que aconteceu. Neste vídeo, ela aparece cantando em um dos vários momentos de descontração ao lado do primo. Eduardo Henrique Amorim, de 25 anos, foi assassinado há um mês, quando chegava em casa em Caldas Novas. Repare que logo depois que ele entra, o atirador sai de um matagal e corre em direção à vítima. Eduardo morreu na hora. Até hoje, ninguém foi preso e o caso ainda não foi desvendado. Mas para a família não restam dúvidas. Eduardo foi morto por conta de um relacionamento amoroso. Tainara conta que o primo já vinha recebendo ameaças. Nessas mensagens, o suspeito diz, tô te avisando. Eduardo pergunta, avisando o quê? E ele responde, você quer mesmo? Toma cuidado, seu otário. Você tá mexendo com a pessoa errada. Ele chegou aí no trabalho do meu primo, quando ele descobriu o envolvimento dos dois, ameaçava. Falava que meu primo era pobre, que ele não tinha como mudar essa vida, que ele dava pra ela. Que era pra ele afastar, e meu primo começou a afastar realmente. Só que, querendo ou não, meu primo e ela ainda se encontravam, né? De vez em quando e tal. No dia do assassinato do meu primo, ele ligou dez vezes no serviço do meu primo. A gente tem um print que o meu primo tinha mandado pra gente, que de uma suposta ameaça, mas pelo telefone da mulher, que esse suposto mandante tinha pegado o telefone dela e ameaçado o meu primo pelo telefone dela, né? Todo o material já está nas mãos da polícia civil. A família agora quer justiça. Eduardo era natural de Morrinhos, mas há pouco mais de dois anos se mudou pra Caldas Novas. Trabalhava como porteiro de um prédio e, nas folgas, queria estar sempre ao lado das pessoas que ele amava. Essa é a sua humanidade!